Flamengo e Atlético Mineiro hoje ao vivo na Globo depois de Império. E olha, o Diego Tardelli é o cara do Atlético, né? Mas já jogou muito no Flamengo também. A expectativa é de Maracanã lotada. Sensação que os jogadores do Flamengo já conhecem bem. E o grande nome do rival de hoje também. Qual a sua principal lembrança da sua época no Flamengo? Os gols nas finais. Cruzamento, a bola vai sobrar pro Tardelli! Gol! O gol contra o Botafogo na Taça Guanabara. Eu entrei no segundo tempo e dei o título com o gol no finalzinho. Rolou na esquerda, Tardelli, lindo top! Gol! O golaço aos 46 minutos do segundo tempo da final da Taça Guanabara de 2008 foi inesquecível. Mas acabaram por aí as boas lembranças. Tardelli não conseguiu se firmar no Flamengo. Fez 35 partidas. Apenas 19 como titular e só 6 gols. A trajetória no clube foi interrompida de forma prematura, bem antes do que ele imaginava. Eu tinha 4 anos de contrato e era o Cuca, o treinador, que foi meu treinador no Atlético. E não esperava ser negociado com um ano de contrato. No momento fiquei muito triste, porque ainda tinha 4 anos de contrato e esperava poder ficar mais no Rio, poder ficar mais com o Flamengo. O jogo de hoje será mais um para o histórico de rivalidade entre os dois clubes. A gente já sai na rua, já vê o torcedor, já fala, pô, tem ganho do Flamengo, nosso maior rival. Então já vai criando aquela expectativa, ansiedade. Há 6 anos ele viu do que a torcida do Flamengo é capaz. Agora, dono da camisa 9 da seleção brasileira, é o maior xodó de outra torcida que impressiona. O que imaginar desse jogo? Semifinal de Copa do Brasil, duas torcidas gigantes e apaixonadas. Vai ser histórico também, né? As duas grandes torcidas, Maracanã lotado, Mineirão lotado. Cara, é emoção.